Salve galera! Começando mais um vídeo aqui no canal, em Campbell's 7! E galera? Fala prins. Bora pra minheta! Bora pra minheta, bora pra minheta! Olha só galera, no canal Pitano 7 tem sempre novidade pra vocês, e hoje tem novidade, olha só pra vocês verem, forceirinhas de novo, eu tenho certeza, vai acompanhando no canal aí que vocês vão gostar, e agora vai apagar as luzes fitos pra vocês verem que esse negócio é de verdade e acende mesmo. Verdade! Fica isso aí, compre aí pessoal! Vai lá! Vai lá! Vai! Esse município! Uhul! Vai só galera, ó! Olha a estrela! Ó, ó! Uhul! Uhul! Que corte estrangeira! Agora já tá bom, né? Agora... Vamos mostrar pra galera aí agora, né? Corredor do bebê! Beleza? Vai acompanhando aí! Moje de vocês é? T ponto em direte na ótima buildings. Bandeira! T reel! É isso aí! någon сторону, é אר� �im! Para aqueles? 世 em? É isso aí! Tá bom, né? iPod2 فê! É, infelizmente! communicating 쓰고kommen wrongenskir. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora vamos ver como é que a gente fica no escuro. Se inscreva no canal. 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 Ative o sininho de notificação. Comente bastante. Se vocês quiserem mais vídeos que nem esse. Deixem aí nos comentários. Vamos se inscrever novos vídeos. E aí, vamos ver o sininho de notificação. E aí, vamos ver o sininho de notificação. E aí, vamos ver o sininho de notificação. E aí, vamos ver o sininho de notificação.